Oi gente, tudo bem? Conta a linda que o rei no auge da sua raiva desistiu de massacrar o povoado depois que um padeiro lhe trouxe um delicioso pão em formato de pomba com frutas cítricas todo decorado e ele se chamou de Colombo Pascal. Então eu vou trazer pra você essa receita de paz pra você fazer a paz com seus vizinhos, seus familiares, sua sogra, todas as pessoas. Nossa, como eu estou teatral hoje, né? E com toda essa história por trás, ou não, a gente vai aprender a fazer esse pão aromatizado e que é muito saboroso. Vamos lá? Junte 100 gramas de fermento fresco com 5 colheres de sopa de trigo e 150 ml de água. Eu usei água em temperatura ambiente, porque se a água estiver muito quente, ela pode prejudicar o fermento. Você vai fazer uma mistura e deixar crescer em torno de 30 minutos aproximadamente. Peneire 6 gemas e 3 ovos inteiros. Junte 1 xícara de açúcar, aproximadamente 200 ml de açúcar, 200 gramas de manteiga, 1 pitada de sal, 250 ml de suco de laranja, 1 colher de essência de amêndoas, 1 colher de óleo número 3 de panificação. Misture tudo e junte aquela esponja que você deixou crescendo por 30 minutos. Agora você vai misturando aos poucos 1 kg de trigo. Exatamente 1 kg de trigo. Coloque o trigo e vá mexendo. Ela fica uma massa mole, ela não vai ficar uma massa dura. Você pode fazer na batedeira. Eu fiz na mão para mostrar para vocês que é possível, que dá para você fazer na mão, não é necessário batedeira. Depois que você misturar o trigo, você vai levar essa massa para descansar. em torno de mais ou menos 40 minutos. Até ela dobrar de volume. Depois que ela dobrou de volume, você pode separar meio a meio, se você quiser fazer chocolate ou frutas. E junte as frutas cítricas. A seu gosto, em torno de 200 gramas de frutas cítricas. Só mistura ou as frutas ou as gotas de chocolate. Eu dividi a massa em duas vasilhas e misturei os dois. Depois disso, eu coloquei nas formas. Não encontrei formas em formato de pomba. Não existe forma em formato de pomba por enquanto. Então, eu coloquei nessas forminhas. Eram seis forminhas. Não encha até o topo. Coloque bem pouquinho, metade da forma ou até um pouco menos. Porque essa massa cresce muito. Eu enchi demais a forma e ela acabou transbordando. E você vai deixar crescer novamente. Depois que ela crescer, mais uns 30 minutos, você vai fazer uma cobertura com duas claras. Com duas claras e duas xícaras de açúcar de confeiteiro. Você pode utilizar outro açúcar, mas aí essa cobertura vai ficar mais grosseira. Coloque na massa já crescida. Jogue as amêndoas por cima. E leve ao forno por 40 minutos, aproximadamente, a 200 graus. Essa massa cresce generosamente. A minha transbordou. Então, novamente, toma cuidado. Coloca uma quantidade da metade para baixo da forma, se você for utilizar essas forminhas descartáveis. Olha que bonito que ficou. 40 minutos depois. Como essa receita leva suco de laranja ao invés do leite, ela fica com um aroma delicioso, um aroma cítrico delicioso. Eu cortei uma aqui para vocês observarem e ver que fofinha que ela ficou. Eu presenteei algumas vizinhas e não deu para o cheiro. Vou ter que repetir essa receita logo, porque todo mundo adorou. Gente, fica muito fofinho, muito gostoso mesmo. Vale a pena, faça. Porque ela dá um certo trabalho, mas é um sabor especial, diferente. Que vai valer a pena para você presentear as suas familiares. Fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que você compartilhe esse vídeo, curta, comente. Deixe aqui os seus comentários. E conta para mim se você fez, como que ficou, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.